Não, eu vim fazer uma surpresa pra ela. E o problema dela? Me ajuda a sentar pra lá que eu tô toda fodida. Eu vim fazer uma surpresa pra você. Me quebrei toda. Não, eu não entendi nada. Mulher tava cantando, você caiu do nada. Como assim? Gente, olha, foi um ensaio, tá, gente? Ela veio passar som e aí eu vim ver e me quebrei toda. Seja muito bem-vinda. Você é maravilhosa. E eu falo pras pessoas, eu já tenho o abuso. Se Deus me dar altura... Vocês já sabem, né? Ia ser o trator. Não ia ser Jojô todinho. Ia ser Jojô trator, que eu ia passar igual trator. Mas dizem que não dá asa cobra, né? Se você tá achando, amor, que você tá pouca, desse tamanho, fazendo o que você faz, imagine se você fosse alto, amor, ferrou, acabou o mundo. Vocês viram ela recentemente na semana de moda? Vem cá, nossa foto é bom por, né? Mulher, que loucura. Você pintou comigo, carne. As duas vermelhas, gigantes e ela pequena. Produção, traz aqui pra galera ver. Olha! Oh! Que linda! Não, e o luxo! E depois que eu fui reparar que eu tava com o olho fechado, né? Ah, mas, tipo, triste. Qual foi a sensação de cantar em público pela primeira vez? Ai, amiga, assim, a primeira, eu me lembro que foi uma quarta-feira, eu entrei no bar, que me disseram que era um barzinho que aceitava pessoas novas. E aí, tinha um cara tocando, eu falei assim, Oi, tudo bom então? Eu sou cantora, eu queria cantar. Ah, mas a gente vai começar a apresentação daqui a pouco. Se você quiser cantar antes, eu falei assim, mas a cantora não vai chegar? Não vai chegar, mas se você quiser, eu falei, então tá. Amiga, eu cantei e fiquei lá. No bar. E a cantora? Não apareceu? Ela chegou, mas quando ela chegou, eu já tinha feito um show gata. Antes. Que que eu adorei isso aqui agora. Que tudo. Agora, você já teve de frente com Marília e Gabriela? Óbvio que não. Ah, então você vai conhecer hoje o Jojo Gabriela. Então, vamos lá. Primeira música que você escreveu? Africaniei. Primeira lence. Ai, foi uma lence preta, mas ela era curtinha, assim, e era de plástico. Bem egípcia. Bem egípcia. Primeira viagem. Primeira viagem, Rio de Janeiro. Eu queria saber qual foi o primeiro perrengue em show. Mona, acho que Alice está aí, acho que Alice está aí é um bapho. porque você não tem o que fazer. E aí? Vira para trás. E volta. Primeira transa. Não precisa responder, Josué está ali. Esquece. A fada. Essa foi de frente com o Maju. A fada. Eu vou. A fada. A fada.